Despertar o sentimento natalino de renovação e de esperança em dias melhores definiu o projeto da Prefeitura de Várzea Grande para o Natal Feliz 2016. O que era apenas um projeto se tornou uma ação de governo que desperta amor, felicidade, paz, harmonia, união e carinho pelo nascimento do Menino Jesus. Com atrações artísticas, musicais e culturais, o Natal Feliz 2016 permite que os valores regionais sejam divulgados por meio dos artistas da terra e pela gastronomia local, além da apresentação de orquestras de crianças e bandas. A moda se abriu, o sonho realizou, um sorriso aberto de uma criança, jovem, jovem. Despertar a satisfação e arrancar sorrisos de crianças, jovens, adultos e idosos ao visitarem o símbolo do Natal, que é a casa do Papai Noel, é a certeza do sucesso do projeto, que está estampado na face de cada um dos visitantes. O evento garante a oportunidade para que as crianças das redes públicas e privadas de educação possam realizar apresentações artísticas voltadas para o Natal e para o sentimento de união das famílias em torno do bem comum, de várzea grande e de sua gente. Localizado na Praça Aquidaban, que foi toda iluminada e decorada com motivação natalina e se tornou um ponto turístico e de lazer gratuito, o Natal Feliz 2016 acontecerá todos os finais de semana do mês de dezembro até a antivéspera do Natal, no próximo dia 23. Todos os sábados e domingos nós estaremos na praça, fazendo com que a população venha convidando-os. Diversidade cultural faz parte da programação das festividades de Natal de Várzea Grande, que vai despertar o sentimento de renovação, de amor ao próximo, de caridade, de união familiar e de uma vida melhor, mais próspera, de saúde e paz. Uma participação na área gastronômica de entidades filantrópicas e de sociedade civil organizada sem fins lucrativos permite que os efeitos do Natal Feliz 2016 de Várzea Grande tenha perpetuado o sentimento e o atendimento de programas socioassistenciais. Respeito, carinho, dedicação, amor, felicidade, paz e união são os principais sentimentos que o Natal 2016 em Várzea Grande quer deixar marcado nas pessoas e famílias.